Tchá, 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 tchá Tô ligada que ele bota pra foder Tô excitada e eu vou compensar pra tudo Eu tô doidinha pra sentar no teu pirô Se só meu fã não dá pra me deixar barata Tá no chota, me chamando de safada Chegar pra cá e dizer que a hora é essa Eu quero ver tu destravar na minha xereca Uh, eu vou te tacar, peru Uh, eu vou te tacar, peru Lá vai pau, vai tomar tirocada Lá vai pau, vai tomar tirocada Só de JLC, ele vai te pegar Vai botar na tua chota e vai te fazer gozar Aqui no Martins, ele vai te pegar Vai botar na tua chota e vai te fazer gozar Tô ligada pra malícia do L.C. Tô ligada pra malícia do L.C. Tô ligada que ele bota pra foder Tô excitada e eu vou compensar pra tudo Eu tô doidinha pra sentar no teu pirô Se só meu fã não dá pra me deixar barata Tá no chota, me chamando de safada Chegar pra cá e dizer que a hora é essa Eu quero ver tu destravar na minha xereca Uh, eu vou te tacar, peru Uh, eu vou te tacar, peru Lá vai pau, vai tomar tirocada Lá vai pau, vai tomar tirocada Só de JLC, ele vai te pegar Vai botar na tua chota e vai te fazer gozar Aqui no Martins, ele vai te pegar Vai botar na tua chota e vai te fazer gozar Sou eu, porra! É o trem! Me pica!